...pessoal e profissional na questão da necessidade da sensibilidade atitudinal. A universidade está aí demonstrando as tecnologias assistivas, os demais participantes e na propriedade de deviso do direito das pessoas com deficiência foi aberta um sentimento nas instituições de ensino superior da cidade de Piritico. Programas das principais e são 48 instituições de ensino. Enquanto nós fomos realizar o trabalho na Universidade Tecnológica, nos foi apresentado pela direção da escola um programa elaborado pelos alunos. Um grupo de alunos com curso de pós-graduação, se não me engano, na área de segurança do trabalho, foi elaborar esse trabalho. E se não me engano esse trabalho, depois a minha mãe teve uma assistência do nosso colega Ricardo Resquida, que é um especialista reconhecido por todos nós. E esse projeto, por ser uma instituição pública principalmente, tem aqueles entrados burocráticos de implementação que envolvem recitação e toda aquela política de governo. Então, eu só queria dar esse testemunho porque, parabenizar a instituição, estender essa ideia para as demais instituições de nível superior, inclusive principalmente aquelas que tratam também do design, da engenharia, da arquitetura, porque é muito importante ter essa ferramenta disponível para a sociedade. Então, quero parabenizar a instituição, parabenizar o nosso ponto aqui, o Instituto de Engenharia do Paraná, por envolver os profissionais. O Instituto de Engenharia do Paraná, por favor. Eu gostaria de perguntar aos professores, em que o grupo da grande dificuldade que a gente tem de ter acesso no mercado dessas tecnologias assistidas, e vendo o trabalho que vocês têm feito, a tecnologia que está na mão da universidade. Como é que eu faço para essa tecnologia chegar no meu filho? Como é que eu faço para chegar na minha casa? Ou para chegar ao leito da minha avó por essa indivídua? O que a gente vê que vocês têm? Não sei. O domínio da tecnologia. Quem responderia? Eu gosto. Infelizmente, a indústria nacional está muito longe de lembrar dos 63 milhões de deficientes e idosos que a gente está no Brasil. Como é que a gente consegue transformar essa tecnologia de vocês num produto que eu possa levar para o meu filho? Eduardo, nem todas as nuvens são ricas, né? E o modelo de negócio que existe hoje no mercado é replicar o produto que você tem no mundo. E como cada caso, cada leito é um caso, o modelo de negócio atual é falento. Então, infelizmente, nós não temos empresas, infelizmente, mesmo com incentivo de incubadoras tecnológicas, formação de novos negócios, quando se apresenta um plano de negócio, a banca fala o negócio falento. Então, hoje, o que nós temos é a universidade. Até esse conceito transpor os muros da universidade como uma comunidade, a solução está trazer isso, trazer o seu caso para a universidade, formalizar o seu caso, ver a direção. Nós vamos receber esse caso, vamos colocar um grupo de professores, um grupo de alunos, bolsistas, através da iniciação científica, e a universidade ganha um conhecimento e traz um benefício para aquele leito. É hoje assim. Qual é a nossa dificuldade hoje? Nós precisamos de fomento. E o professor, junto com os alunos, precisa de recursos, usado, oratório, educamento e bolsa para os alunos. Sem isso, fica difícil. Nós estamos correndo a praça de 20 bolsas para botar em prática qualquer ciclo escondido. Nós não corremos chapéu. O nosso acadêmico, por incrível que pareça, oferecer para o nosso acadêmico 500 reais por mês para participar de um programa de iniciação científica, você vai falar assim, só isso? Para ele é muito. Porque ele não tem tempo para pagar esse dinheiro, ele precisa estudar. Então, 500 reais por mês sobra. Então, é preciso aproximar a necessidade para a instituição, mas a instituição carece de um programa de incentivo. Esse programa de incentivo nós falamos de bolsa de iniciação científica. e claro. Então, o senhor Jornal está falando da questão de como desenvolver a pesquisa, porque, na verdade, a gente sabe que cada caso é um caso. Até mesmo, como foi comentado ali, temos dois cadeirantes, mas a questão que deu causa ao fato de usar o valor elevado, está muito distinta. Então, para você desenvolver uma tecnologia própria, tem que ver o caso de cada um, tem que ver o professor pesquisador e vai ter os seus orientados. E você tem que fomentar isso aí. O senhor Jornal fomenta exatamente isso. Claro, além de você ter essa questão da pesquisa, por mais que depois você tenha um produto formado, você fez para uma pessoa. Tudo bem. Mas e como você faz para que esse item chegue a centenas ou milhares de pessoas? Não é uma universidade que vai poder estar replicando, não é o papel dela participar do sistema produtivo dessa forma. Então, há necessidade de que a indústria pegue esse item e comece a reproduzir. Na verdade, é uma sequência. É a universidade que a instituição tem um ensino, a pesquisa e a extensão. Pontualmente, a gente vai levar para várias pessoas. Mas como você consegue tornar isso um larga escala? Você precisa do sistema produtivo, certo? E, comentando ali o que o colega falou, foi feito em uma auditoria, uma coisa assim? Não, ele está... Um levantamento? A educação de acessibilidade para a discussão do interior. Eu até gostaria de conversar com você, pontualmente, para saber, para ter conhecimento disso aí. E assim que a gente fala, né? A gente tem uma barreira cultural grande dentro da universidade. Muitas vezes, quando chega uma demanda do administrador, ele vai lá e ele mesmo não sabe quem direcionar. E acha que, muitas vezes, é mais interessante você apresentar um trabalho, um relato, da pós-graduação, e ver o que fica sendo feito no chão de fábrica, e fazer um levantamento e dizer, então, olha, o que vocês estão fazendo tem que ser melhorado nesse aspecto, né? Inclusive, um dos referenciais que eu coloco ali, dentro da legislação, que eu guardo lá no... junto com os meus livros, né? É um levantamento que foi feito pelo PCU, lá em Brasília, onde eles historiaram vários órgãos públicos federais. Entrou a Receita Federal, entrou a INSS, e com algumas universidades, mas para fazer um levantamento de como que estava estrutura federal. Esse instrumento eu tenho, né? Sempre não olhá-lo. Ela vem, não é só um TFR que tem problemas de serem considerados, né? Até gostaria de conversar depois contigo em uma página, para saber. Ver o que a universidade apresentou, e para conversar pessoalmente com a pessoa, ela vem e fala, ó, quando tiver esse contexto, não deixe de nos chamar para conversar juntos, né? Porque muitas vezes se perde muita informação, né? Uma empresa... Não fui direito à informação. Ok? Eu não sei se a gente respondeu um colega ali sobre como a mitologia chega à sociedade, né? Não sei se está respondido. Quero aproveitar e fazer um comentário e também uma pergunta. Eu e o Caio Cascais, nós trabalhamos aqui em tecnologia, nós trabalhamos desenvolvendo software e eu tive a oportunidade de conhecer o universo dos surdos contratando com o Caio. E conhecendo várias linguagens de programação, sabendo que tecnologia, qualquer ferramenta que solucione um determinado problema, o martelo é uma tecnologia, o serrote é uma tecnologia, a cadeira é uma tecnologia, o soro fisiológico é uma tecnologia social. Então, vendo a tecnologia dessa maneira, eu consegui identificar que a comunicação também é uma tecnologia. Às vezes a gente, quando fala em tecnologia, já pensa no computador, né? Mas eu pensei, puxa, será que é tão difícil para mim aprender no mínimo a fazer o ABC de A a Z em libras? Será que o deficiente é ele que não me ouve? Ou o deficiente sou eu que não tenho a capacidade de aprender o alfabeto em libras? E libras é o segundo idioma do Brasil. É uma língua oficial brasileira, linguagem brasileira de sinais. Será que nós, que somos ouvintes, não temos a mínima capacidade ou o interesse de aprender um ABC para poder, pelo menos, escrever para a pessoa em libras aquilo que nós queremos comunicar a ela? Talvez a gente não saia por sinal, mas nós podemos escrever casa, simples. Então, eu acredito que, muitas vezes, nós, como ouvintes, julgamos as diversas deficiências e esquecemos que os maiores deficientes somos nós, porque nós temos uma deficiência terrível chamada preguiça, comodidade, uma vida de... Eu quero ficar bem onde eu estou. Eu quero sair da vida do meu conforto. Então, eu tenho a oportunidade de aprender cada vez mais com o Caio, que é um dos melhores programadores que eu já vi, até por causa da concentração dele. Então, quem um dia for contratar um programador de computador, eu recomendo, contrate um programador surdo, porque ele vai produzir dez vezes mais do que qualquer outro programador. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Em relação à comunicação, vocês têm alguma ferramenta da UTF-PR em relação a libras, comunicação? Qual ferramenta que vocês estão trabalhando no momento? Obrigado pela oportunidade. Uma vez eu vou responder aí. Em relação à comunicação, eu tenho um trabalho sobre per-se, no ramo que tem uma plataforma de uma branca de comunicação, tem um trabalho que desenvolve o UTF-PR, o PUC, né? O EPI é uma ferramenta de comunicação, né? Você pega uma pessoa que está... pode ser até no estado de semi-vegetativo, digamos, e consegue propiciar. E elas acham que a questão do Caio, né? A gente, inclusive, tendo em certa época, a gente foi encaminhado dentro da universidade, aí a gente entra naquela situação, né? Nem todos os pesquisadores querem migrar para essa área de TA, né? Cada um já tem a sua base científica formada, então eles querem primeiro ir para o aluno, depois ir ao próximo. A gente quer que mudem dessa forma. A gente tentou, em verdade, encaminhar essa proposta de desenvolvimento de um sistema similar ao close capture para uma pessoa que tem deficiência auditiva, né? A gente encaminhou para o programa de pós-graduação, e já fizemos, inclusive, um orçamento junto à iniciativa privada para desenvolver isso aí, né? Na verdade, o que a gente precisa são 200 mil reais. Como o negócio não avançou dentro da pós-graduação, que é a nossa ideia, a gente procura a iniciativa privada, e até bem novo. Você quer esse sistema desenvolvido com a licença aberta, assim, sem nenhum problema, quer que nem no caso dele, é 200 mil reais, entendeu? Deve ser que você consegue ter um produto. Só que, hoje, você mover o governo, parte do governo, uma entidade, e fornecer 200 mil reais, o pessoal olha para você e fala, não, eu continuo a fornecer suas bancarias que custa 10 reais que eles fazem. Então, a gente tem esse entrave, né? A gente tem essa proposta de publicação também na universidade. É, eu gostaria de posicionar... ... ... ... ...